Não fui eu! Foi sim! Você é um bruto, deveria! Ei, espera aí! Só um minuto! Não é assim que devemos agir uns com os outros? Não acabamos de cantar sobre amar uns aos outros? É, mas ele é um bruto! Ei, espere um segundo! Precisamos ter as atitudes certas em nossos corações uns para com os outros e para com os problemas do dia a dia! E como vamos fazer isso? Chamando pelo nome de Jesus! No meio de uma briga? Essa é a melhor hora, se não antes! Acredite ou não, tem até uma música sobre isso Chama-se A Canção do Uau Uau! A Canção do Uau Uau? Que engraçado! É sim, mas é divertido! Vocês querem cantá-la? Claro! Então, ok! Batam no meu livro três vezes e digam Uau Uau! Uau Uau! Não funcionou! É claro! Não é assim que se começa o louvor! Ah é! Esquecemos! Devemos pensar coisas alegres sobre Jesus! Jesus, você é tão bom para conosco! Você é tão importante! Jesus, tão lindo! Funcionou! Funcionou! Eu vou andar, uau, uau, cantar, lalá, gritar, ei! Eu vou andar, uau, cantar, lalá, gritar, ei! E vamos bater até Jesus Cristo voltar, oh yeah! Eu sei que tem um amigo que vive dentro de mim, eu sei que tem um amigo que vive dentro de mim, e sempre quando o chamar em vitória andarei! Eu vou andar, uau, uau, cantar, lalá, gritar, ei! Eu vou andar, uau, cantar, lalá, gritar, ei! Eu vou andar, uau, cantar, lalá, gritar, ei! E vamos bater até Jesus Cristo voltar, oh yeah! Eu vou andar, uau, cantar, lalá, gritar, ei! E vamos bater até Jesus Cristo voltar, oh yeah! Eu vou andar, uau, cantar, lalá, gritar, ei!